Tchop 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 tchop, tchop tchop, tchop tchop tchop. Está combinado. Boiar! Boiar! Boiar, boiar, subir, subir. 그 기ro, 그 그 delícia. Luzubico, sabe que boiarca nos mares do quintal Me faz lembrar os mares de Portugal É verdade Ai, que saudades Que saudade, mas parece que daqui já posso sentir o cheiro da brisa de além-mar Ai, que sinto, sinto Oh, raios Quem ousa invadir o meu território? Mas que monstrão é esse que surge do nada? Monstro, eu lhe subigo para se abricar, anda lá Anda cá, vê de mim que protejo-te Ai, que vou devorar os dois de uma vez só Seus, seus portuguesinhos michurucos Ai, 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 ai O que é que ele disse? Ele não me disse nada, esqueça Ah, vou lá perguntar a ele, o que é isto? Vou lá na daire Oh, gajo, o que é que dissestes? Eu disse portuguesinhos michurucos Portuguesinhos michurucos, mas... Quem é que pensas que é? Oh, pá, olha que... Por um acaso, quem és tu? Oh, monstro befurento e feio Eu sou o gigante Adamastor O destruidor de navios E de boiazinhas michurucas como as de você Não me metas com ele, tia Caiu uma catota para lá De costas, vamos, de costas Anda lá Opa, ô luso brico A gigante Adamastor Por um acaso não é aquele monstro das histórias de Camões É verdade, é aquele monstrão dos Lusíadas de Camões É, não é, mas que estranho Porque imaginava que o monstro era feio Mas pessoalmente é feio que dói Ah, é que tu me conheces Ai, que estou a ficar famoso Ai, graças a Camões Bom, se tu me conheces Sabes que ninguém passa por mim Tu vais morrer E aquele outro gajo também Não, não deixe, não, não, não Não ligues para minha tia Esquentada, mas Deixe-te passar, ah Deixe-te passar Vamos embora, tatia Como assim morrer? O que é que vais fazer? Ai, vou fazer? Vou fazer uma grande tempestade Uma tormenta E vocês vão afundar Ah, vamos já Ah, vamos já Ah, mas é só se passares Por cima do meu becalhão Tormenta Aqui está Que se eu trago um comigo Ai, vamos lá Pera aí, chuva, chuva, chuva Anda lá Olha cá Uma becalhãoada Para os velhos Que bom Olha lá O que é bom Olha lá Toma lá Olha mais uma Olha cá Olha lá Toma mais uma E tome eu Pare, 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 pare Ai, que finalmente Encontrei Ai, o que é que encontraste? Já o rabisco de coisa esquisita Ai, que encontrei tu A dona do meu coração O meu grande Amor Ai, que não quero mais saber De ninfatetes Nem de ninguém Pois tu Oh, tia Albertina Tu és Meu grande Amor Ai, eu Estou louco Mas esteja com o miolo mole Ai, que bom Dou-te umas becalhadas Que vais aprender Olha lá Ai, que adoro mulheres Que andam com bacalhau Dentro da bolsa Ai, que sim Calma Ai, Luzubico Venha Mas não, não, não vem Não, não vem Ó, Luzubico Vamos embora Vamos embora Porque eu, Albertina Já enfrentei diversos perigos Naveguei muitos mares Mas nunca dei de cara Com um monstro tão feio Oh, coisa feia E o pior é que está o beijumado Ai, vai pegar no meu pé Ou melhor Nos meus tamancos Vamos embora Vamos embora Adeusinho, monstro Ourorosa Ai, que adeus Beijinho Ai, sai da frente Volte aqui, não Volte aqui Sai da frente Mergulha-me Vamos lá Volte aqui Não, não, não Ai, maldição Maldição Será meu destino Ficar aqui Paralisado Como um rochedo E sofrer As dores Do amor Ah, ah, Camus Ah, Camus O que tu fizeste comigo Ah Bom Já que estou Paralisado Aqui Só me resta Assistir a um desenho Consigo A gente vai Mas daqui a pouco A gente volta Ah, tia Albertina Volte Tia Albertina Tá combinado Tá combinado Legenda Adriana Zanotto